Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lomzinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Hoje vou mostrar como fazer 5 centros de mesa improvisados, económicos e fáceis. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de um frasco ou de um copo, um artigo de decoração e escolhi este anjinho. Pedrinhas decorativas, duas branquinhas, uma velinha, isqueiro e água. O copo de vidro, a pecinha de decoração, agora as pedrinhas. Agora vou colocar a água, vou tirar a velinha, vou acender e vou colocar aqui em cima. Vão precisar de um copo ou um frasco, pedras decorativas à vossa escolha, pelas artificiais para poder fazer um arranjo, uma velinha, isqueiro, água. Coloco as pedrinhas para fazer aqui o arranjo. Vou colocar também com este aramezinho. Vou prender. E agora vou colocar aqui no frasco. Água. Vou tirar dela, vou acender, vou colocar aqui por cima. Também tenho esta que podem fazer só com uma. Um arranjinho natalício artificial, pedrinhas decorativas, brancas, pedras decorativas amarelas, corda, uma velinha, isqueiro, um frasco, água, vou colocar as pedrinhas e o arranjo. Agora vou colocar este. Também este aqui no meio. Vou colocar mais um pouco de pedrinhas. Estas amarelas para dar brilho aqui em cima a cordinha. Concha com água. Agora, isto é uma opção. Eu tenho esta estrelinha, vou colocar aqui no meio. Vou leitar um pouco de cola. A velinha. Acender. Vão precisar de uma jarra de vidro, pedras do rio lavadas, uma flor artificial, mas também pode ser uma flor natural, uma vela, isqueiro, água na jarra e vou colocar pedras. Em seguida, a flor, o meio das pedras e arranjar as pétalas. E a água. Agora vou tirar a velinha. Acender. Aqui, em cima. Vão precisar de uma tacinha de vidro, pedras decorativas, eu escolhi em forma de coração, pedras também decorativas em branco, uma velinha, isqueiro, corante alimentar vermelho e água. Vou colocar na água, corante vermelho. E vou mexer. Agora vou guardar com a água, taça. E vou colocar os corações vermelhos, as pedras brancas, a água, agora a velinha. Vou tirar do chumbo. Vou acender. E vou colocá-la aqui. Como viram, é muito fácil de fazer. E espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gosto e partilhar com os amigos que ajudam no seu canal. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Beijinhos.